Eu quero tanto encontrar-te, por isso fiz esta canção. Não cansarei de procurar-te, pra amenizar minha paixão. Sozinha e triste caminhando, a lua só a me olhar. E pelas ruas vou cantando, na ilusão de te encontrar. Vem, ama-me amor, e vem por favor, acalentar meus desejos. Quero-te pra mim, sempre, sempre assim, pra me afagar com teus beijos. Não sei viver sozinha, sem ter o teu carinho. Preciso terminar o meu tormento. Vem, ama-me amor, e vem por favor, ouvir o meu lamento. Ama-me amor, e vem por favor, acalentar meus desejos. Quero-te pra mim, sempre, sempre assim, pra me afagar com teus beijos. Não sei viver sozinha, sem ter o teu carinho. Não sei viver sozinha, sem ter o teu carinho. Preciso terminar o meu tormento. Ama-me amor, e vem por favor, ouvir o meu lamento. Preciso terminar o teu carinho. 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 Obrigado.